RL-550C Uma das coisas que eu gosto de ver e eu chamo de segurança é o controle visual da quantidade de pólvora. Para mim o maior terror, o maior medo é montar uma munição sem pólvora onde o chumbo vai parar no meio do cano e o tiro seguinte pode estragar uma arma. Quando eu usava a recarga Matic, ia colocando os estojos com pólvora nessa bandejinha que o Trott fez para mim e antes de fechar com a ponta eu fazia uma checada visual. Nesta aqui onde tudo é automático fica mais complicado. Então o que eu fiz? Ela não tem uma lâmpada. Eu arranjei esta luminária que eu mostro já em seguida e assim que eu carrego de pólvora, eu olho ali na estação correspondente. Está vendo? Já está com pólvora. Se você olhar, daqui eu consigo ver, tem um pouquinho de pólvora nesta terceira estação. Vamos ver daqui descendo. Está vendo ali? Já coloquei pólvora. E esta luminária, esta luminária, achei muito prática. Está vendo? Luminária bem praticazinha aqui, eu vou de caramba. Parece que eu tenho bastante espaço, mas eu sou é bagunceiro. Está vendo? Ela fecha. Eu posso abrir, é LED. Ela é recarregável na tomada. Eu posso colocar ela na posição que eu quiser. Então, achei bem prática. Achei bem prática. Coloco ela aqui do lado. Coloco ela aqui do lado. E faço o meu controle visual. Eu acho que em matéria de segurança, temos que estar sempre inovando. Eu acho que em matéria de segurança, temos que estar sempre inovando.